Seja muito bem-vindo ao 37º dia da nossa Jornada da Baleia da Gratidão E qual que é a tarefa de hoje, Natália? Diga pro vizinho que tenha um excelente dia Fala isso pro teu vizinho e eu tenho certeza que o dia dele vai ser excelente também E quer saber o melhor? O seu vai ser muito bom por ter desejado um excelente dia pra ele Se quiser pode até botar uma foto de vocês dois juntos e postar nas redes sociais Lembrando de colocar sempre o que é mesmo? Hashtag Baleia da Gratidão